Minecraft Dias é uma série de 20 episódios que o meu objetivo era construir várias construções aleatórias Tem muitas construções nesse mundo, mas já está chegando a segunda temporada Enfim, eu vou continuar essa série, mas não nesse lugar aqui, não vai ser nesse lugar aqui não, tá bom gente? E olha só o tanto de coisa que teve aqui, ó, uma torre gigantesca de números aqui, meu Deus Tinha vários espaços pra mim construir ainda e eu não construí porque a série acabou, não é? E bom, esse lugar aqui já acabou, foi isso Aqui ó, tá aqui ó, desde o último episódio que o calendário tem no dia 20 E vocês devem estar vendo esse portal aqui Esse portal, ele leva pra segunda temporada do Minecraft Dias Pode dar tchauzinho pra esse lugar aqui porque eu não vou mais mexer nesse lugar aí O que aconteceu com esse lugar aqui mesmo? Antes de eu falar o que vai acontecer na segunda temporada Vamos logo entrar dentro do portão, né, pra vocês conhecerem a segunda temporada Tandam Bem-vindos à segunda temporada É... Não tem nada aqui Não tem nada aqui, mas é porque eu não construí nada ainda Então, nessa temporada eu vou ter que fazer minigames Minigames e o Blacks vai ter que aprovar os minigames Pode ser não só minigames, mas também pode ser brinquedos, desafios, qualquer coisa Olha uma rebaquinha aqui, coisa mais linda Você quer ser nosso pet do nosso mundo novo, do minigames Bom, gente, já estão vendo aqui, ó, que tem uma ponte aqui, ó Ela tá toda quebrada Esse aqui já é o primeiro desafio Mas podemos dizer que isso aqui não vale Isso aqui é só pra esquentar mesmo E como é que eu vim parar aqui daquele portal até aqui? Bom, gente, é... Vocês viram, né, que eu tava subindo aqui do nada Debaixo da água Então, aqui debaixo é o portal que eu saí Vou entrar lá Vocês estão vendo que isso aqui é debaixo de um ametista E aqui tá o portal Só que esse portal leva pro Nether, na verdade, ó A gente vai entrar no Nether Aí sim do Nether que a gente chega lá na Minecraft Dias 1 Tandam, Nether É o Nether mesmo Aqui nesse tubo aqui gigantesco E olha isso Nesse tubo gigantesco Com um monte de tocha azul Leva lá pra Minecraft Dias É, eu quase entrei dentro Bom, mesmo que tudo tem... Mesmo que já tem esse caminho aqui Essa ponte Mas mesmo assim não tem uma rua Pra gente poder caminhar por aí, ó Não tem rua Então eu vou fazer uma rua agora Vou pegar aqui esses blocos aqui, ó Vou pegar bloco de pedregulho e músico Pra decorar, né Aliás, meu objetivo não é só fazer minigames Tem que fazer minigames e decorar também, né Pra não ficar feio Tô vendo que eu vou ter que quebrar essas árvores Tá muito esquisito E olha isso aqui atrás Meu Deus, nem tinha percebido que tinha isso aqui Parece que eu vou ter que queimar essa floresta inteira Digam adeus pra floresta É... É assim que ficou a floresta E é... Na verdade nem tem floresta aqui Mas tá bom E é assim que ficou, né O lugar aqui E por que que tem um lobinho aqui? Ó, um lobinho Vou domar ele pra mim Cadê o negócio? Vou domar esse cachorrinho pra mim Não, qual vai ser o nome dele? Podem botar nos comentários Pintar a coleira dele de azul e... É... Já tá ficando de noite de novo Vocês estão vendo que esse lugar aqui tá muito sem nada Tá muito vazio E aliás, tem uma montanha Uma montanha bem aqui, né Um... Mini morrinho E bom Vocês vão ver em um passe de mágica Que isso daqui vai ter Uma estátua bem aqui no meio Vocês já vão ver Tcharam É assim que ficou a minha estátua Olha só Ela ficou meio magrinha, né Mas é porque não tem muito espaço não Coloquei até ela dentro da água aqui E... É... Cadê meu cachorro? Cachorro? Ah, meu cachorro tá aqui, meu Deus Vamos lá, cachorro Vamos lá, cachorro E... Bom Vocês estão vendo aqui que isso aqui é uma estátua Não é um brinquedo e nem... Nada Não é um desastre Não é nada Mas... Vocês estão achando que o vídeo já tá acabando, né Mas... Não, ainda não Ainda eu vou fazer mais uma coisinha Sabe o que é... Bom Não vou falar agora Vocês vão ter que assistir até o fim Para poder ver qual minigame que eu vou fazer Aliás Não vale pular o vídeo, tá, gente Já que você está assistindo até aqui Dá o like no vídeo Por favor, galera Dá muito trabalho esses vídeos E se inscreva também Para me ajudar a chegar a 20 mil inscritos Então Se você está assistindo até aqui também Comente... Sei lá Que eu posso... O pessoal comenta em cachorro Fogueira Vocês podem comentar a fogueira Se vocês assistiram até aqui Eu já mostrei aqui Que o Minecraft Dias tá lá No outro lado do mundo E a minha estátua tá bem aqui Eu já fiz aqui, né Já fiz o caminho e tudo Mas eu não fiz ainda O minigame que eu vou fazer E bom Agora sim vamos pro projeto original O minigame O minigame Tchau. Tcharam, esse é o minigame. Bom, o minigame começa aqui nesse cano, aqui, ó. Fiz um caminhão até esse cano aqui, ó. Interliguei. A gente tem que vir aqui no cano, subir no cano. E depois chegam aqui, né. Aí aqui tem um monte de nuvem. Tem que parar aqui, tá, gente? Porque em outro lugar tem como não. Aí você vai na nuvem. Aí você vai pulando de nuvem em nuvem. Quando você chegar nessa nuvem, você tem que apertar na placa de pressão. Ui, ui. Pronto, agora que você tá aqui em cima, é só você continuar. E depois você vai chegar aqui. E aqui vai tá dando parabéns. E aqui dentro vai tá o prêmio. Mas eu não vou mostrar o que tem aí dentro. Tá, tá, tucutu, tá, tá, tucutu. E, ó, ali atrás tá o minigame. É só vir aqui nessa tubulação aqui, ó, gigantesca. Aí é só pra ir pro outro lado. Daqui, ó, nesse vidro aqui, ó. Aí sai conjuntinho. Vai pra frente. Isso. Ah, cuidado! Eu fico dizendo que eu venho. Minha, tu vai cair. Cuidado. É, eu acho que melhor dar esse checkpoint. Peraí, acho que daí não dá pra pular, não. Dá sim. Ah, é isso, vai. É... Dá não. Dá sim, vai. Dá sim. Ah, é, daí não. Você não vai cair. Você daqui... Eu acho que é, né? Não lembro, vai. É. É mesmo? Não sei. Vou testar. Dá pra morrer. De novo, cara. O que tá acontecendo contigo? Isso. Cuidado pra eu não cair de novo. Vai. Cada vez mais vai. É, vai. Tem que pisar aí. Vai, 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 vai. Tu tinha que ir pra outra ilha, cara. Mano, qual é o teu problema? Tá ficando chato, mano. Cadê? Ela tá ficando chato, mano. Não. É que você é a mesma bosta. E eu vou cair lá de novo. Ah, não. O que tá acontecendo comigo? Vai, vai. Eu já era ruim antes. Acho que piorou. Eu nem corri, mano. Vai, vai. Pera, tu não pode pular na pontinha. Pera, isso. Vai. Vai, vai. Vai, pula. Agora pula pra coisa. Lê as placas. Parabéns. Você viu o presente? Você é um lixo. Você viu o presente? Você viu o presente? Bora aí, rapidão. Você viu o presente? Gente, o presente que tava aqui dentro era uma terra com o nome seu prêmio. Foi uma trollagenzinha. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E, gente, aquela trollagenzinha foi só uma brincadeira, tá, gente? Isso aqui é só um jogo. Esse aqui é só um jogo, tá, gente? Isso aqui é só um jogo, tá, gente? Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Fui. Cadê meu cachorro? Ah, cachorro tá ali. Ai, não se esqueçam. Podem dar um nome pro meu cachorrinho, porque eu ainda não sei nem o nome. Ele vai ser Budoga e a santa. Meu Deus, o que que é isso? Tchau. Tchau.